Salve galera, beleza? Mike aqui, mano, pra mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano, vídeo de hoje, tô indo pra praia, mano, tô indo pra praia. Tô saindo aqui de casa agora, vou lá encontrar com o Renato e com o pessoal da Break, mano, muito obrigado pelo convite aí, Edu, pra ir juntei comemorar seus 6 milhões, parabéns. E, mano, seguinte, velho, já arrumei tudo minhas coisas, minha mochilinha já tá pronta com a minha malinha, mano, e vamos que vamos. Tô saindo aqui de casa agora, vou encontrar com o moleque, mano, e de lá a gente já vai partir. Galera, é o seguinte, mano, vamos arrebentar o like desse vídeo, vamos fazer passar de 50 mil likes desse vídeo, beleza? Eu tô falando meio baixo, mano, porque minha mãe tá nervindo, meu pai também, beleza? E, mano, vamos que vamos daquele jeito. Partiu praia, moleque, faz 3 anos que eu não vou pra praia, mano, vou matar a saudade da praia. Agora vai, tio. Vamos que vamos, rapaziada. Rapaziada, chegou aqui, todo mundo aqui na frente já. Portugalski, portugalski, tô levando o Bobuba pra nós brincar, mano. É. É, ódio que vai tomar pau, HB20 monstro. Que que é que esse cara tá aprontando ali, mano? Oh my God. E, mano, vamos que vamos nessa, daquele jeito. Já tamo no meio do caminho, já tamo abastecendo a moto aqui, velho. Eu e o Renato vem enxocante. O HB monstro tá ali, os manos tá ali. E vamos, vamos que vamos já, mano. Apagar a gasolina aqui. Vamos pra balneário, cabelo, moleque. Tchau. 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 O HP Monster, achei que vocês estavam chegando em Curitiba ainda, mano. O que acontece? O nosso motorista, ele ao invés de virar ali pra vir pra cá, ele foi direto. Se perdeu? Se sumir pra cima da ponte, fazer umas voltas. Se perdeu? É, se perdeu. Eu desconfiei mesmo, eu falei ao Renato, mano. Os caras vão entrar na entrada errada. Não, pergunta pra ele que merda ele fez. O que você fez, Chaco? Eu? Só dirigi. Mano, isso que é o problema, você só dirigiu. Você perdeu ali, você perdeu errado? Eu me perdi? Olha quem fez eu me perder aqui, ó. Olha aqui, esses meninos estão com sono ou não? Acorda, Casoni. Ele foi o copiloto, ele ficou responsável de me avisar quando eu tiver radar e quando eu tenho que virar. Eu acho que eu levei uma multa por culpa desse carinha aqui, ó. Deixa eu me falar em radar, teve uma hora que eu freio, velho. Freio com força, né? Galera, a moto tá abastecida ali, vamos continuar a viagem, porque senão a gente chegou hoje não, beleza? Fui. Rapaziada, acabamos de chegar aqui já, mano. Já chegando na praia, graças a Deus. Agora é só relaxar. A galera tá se organizando ali nos quartos ali, mano. A casa é muito grande, mano. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da casa. Mas, mano, muito foda, muito foda mesmo. Olha aqui a vista aqui que a gente tem no Paranáue aqui. Nossa, mano, muitos zicos. Muitos zicos mesmo. Vamos se organizar aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma volta. E aí, doirão? E aí, moleque doido? E aí, Moquinha? Big brother, irmão? Aqui, ó. Aqui as minapiras, moleque. Vai lá de noite. Vamos ver aqui pra fora pra vocês verem. Agora aqui tem um espacinho na piscina, mano. O nosso amigo renasceu, mano, alguma coisa. Tem ali pra cima ali ainda, ó. Galera, já faz muito tempo que eu não venho na praia, mano. A última vez que eu vim foi em 2013. Eu vim na virada do ano com os amigos meus e depois eu nunca mais vim, mano. Eu tava com a vontade de vir pra cá. Porque, querendo ou não, você vem pra cá, você esquece bastante coisa lá de Londrina. Você dá uma relaxada e começa o ano mais firmeza, né, mano? Olha a ilha. Não sei se vai dar pra ver. Vai ter uma ilha ali. Olha que viadagem. Galera, é o seguinte, mano. Geral se espalhou aqui, tá ligado? O Edu foi lá no centro de Camboriú fazendo os negócios dele. O Danilo também. O Afren tá indo lá no centro de Camboriú agora gravar um vídeo. E eu e o Renato vai lá no centro de Camboriú também que a gente precisa comer, mano. Mano, a gente tá com uma fome do caramba, mano. Desde a hora que a gente veio sem comer. Parou na estrada, comi uma coxinha e depois mais nada. Então, galera, vamos lá pro centro de Camboriú agora. Vamos comer alguma coisa. E vamos pegar o HB20 monstro. Monstro. E vamos pra lá, mano. Vamos pra lá porque não é preciso ir lá. Tá com fome. Bora. Não, você pagou ou não pagou? Bora. Bora? Bora, Renato. Bora. Bora, Thiago. Bora. Bora, Matheus. Não pagou não. Quero ver aí desse jeito. Olha as motocas, rapaziada. Que que vai na bolé? Você quer que eu... O Áfrio vai dirigindo? Você vai ficar num coisa? Se não, eu deixo você lá o... Vai na bolé? Galera, já estamos no caminho do centro, mano. Pra comer alguma coisa. Não sei se vai ser um churro. O que que vai ser, Renato? Que não vai comer? Vai ser um dogão. Um dogão? Daquele... Igual aquele que eu paguei pra mina lá, do mendigo? Daquele de R$7,50. O que que você quer comer, ó? Dogão do mendigo. Dogão do mendigo. O que que você quer comer, Thiago? O dogão também, mano. Dogão do mendigo. Acabamos de chegar aqui no shopping e estamos indo na praça de alimentação procurar alguma coisa pra gente comer. Aí, galera, chama praça de alimentação. Era tudo que nós precisávamos da praça de alimentação. Agora o que a gente vai comer aqui, nós não sabemos. Vamos ver aqui. Consegui achar o que comer aqui, mano. Optamos pra comer um lanche do burger aqui mesmo. Olha o tamanho do lanche do Renato. E aqui, mano. Olha a grossura dessa porra, Thiago. Você é louco, mano. Eu peguei um mais um pouquinhozinho mesmo. Esse aqui tá de viadagem, né? Meu Deus, eu saí. Isso aqui é isso. Esse aqui tá chupando lá. Olha lá, chupou isso, vai. Ó, que viadagem. Já comemos. Agora vamos voltar lá pra casa e descansar, porque a gente ainda não dormiu. Tô acordado desde a hora que eu comecei esse vídeo, que era mais ou menos duas horas da manhã, por aí. Mano, tem salto. Tô morto. Eu abro e vem dormindo no carro, Thiago. Você vem dormindo também, né, Thiago? Vem trocando bolé, né? Agora eu e o Renato aqui, filho, nós vem no gás de moto. Por que você não cochilara um pouco? Você não cochilara? É, mano. Bateu, morreu. Rapaziada, acabamos de sair ali do shopping e a gente vai dar uma passadinha ali na praia agora. Vamos ver se a gente consegue encontrar um lugar pra estacionar o carro. O Renato falou que sabe de um lugar que dá pra estacionar o carro. Essa eu quero ver, Renato. Pode confiar, filho. Confia. Confia no pai. Vira aqui, né? Vira esquerda. Vira aqui? Isso. Mano, eu tô completamente perdido aqui, porque o trânsito aqui é louco, tipo. E é bem diferente de Londrina. Nossa senhora, novinha de biquíni na rua. Para tudo, ó. Para tudo. Vixe, Maria. Parece minha avó. E aí, novinha? Novinha, novinha. Tá caindo tudo, caralho. Pronto, vai aqui, homem. Vai direita, vai direita. E agora? Pega direita. Direita? Não, pega esquerda, pega esquerda. Vai, vai, confia. Eu tava confiando em ir pra direita. Não, aqui dá os dois também, tá ligado? Bom, e saímos na praia. Ainda não. Ainda não, boy. Ai, olha as ondinhas, moleque. Olha as ondinhas. As ondinhas ali na frente, ali, ó. Vai lá, vê se pega. Lá na frente, chegamos. Aí, rapaziada, chegamos na praia. Olha isso, mano. Que coisa linda. Filma ali, Thiago. Se liga, cuzão. Renato, agora... Onde que não vai parar o carro, Renato? Vai, vai até o final. Ih, tocha a luz. Nossa. Por que roubaram o Afne? Nem me falem. Nem me lembro dessas coisas. Tem um trauma. Galera, conseguimos achar uma vaga aqui pra estacionar o carro. Deu trabalho pra achar essa vaga, hein, mano. O Afne ficou lá no carro cuidando, porque tinha uns caras estranhos passando aqui na rua. E, mano, vamos dar uma passada ali só pra colocar o pé na areia mesmo. Porque faz muito tempo que eu não venho na praia, mano. Pô, mano, que ainda vai pegar uns churros? Churros? É. Vamos, mano. Vamos. Churros, mas eu não tenho dinheiro, mano. Só tô com cartão. Olha aí, que delícia. Muito bom, mano. Tá bem tranquilo. Vamos, não, churros? Churros? Claro. Bora? Bora. Tá que passa o cartão ali? Eu tô sem dinheiro. O churros aqui, pelo jeito, deu ruim. Não passou o cartão. O Renato tá saindo de cabeça baixa aqui, triste. Queria comer um churros, mas não vai dar certo. Não passou o cartão, mas não tem dinheiro. Fazer o quê, né? Uma belezinha aqui. Passa esses carrinhos assim. Carbetão, amarelo. Gente, tu usas o cartão aí ou não? Sim. É um de dois de leite. E eu quero um de chocolate. Esse é de chocolate. Tá, é o meu. Obrigado, hein? Vou pegar dois de leite. Agora sim. Pediu, Thiago? Meu versão de dois de leite, tá? Já voltando aqui pro carro, estamos voltando. Pra casa. Renato, agora que vai na Bolé, meu Deus. Até onde eu sei, ele só andava de moto. Foi namorar, né? Não, né? Foi comer um churros e chutar ele na praia, mano. Chutar ele. Galera, acabei de chegar aqui na casa, mano. Por hoje chega. Daqui eu vou dormir, mano. Que amanhã vai ser daquele jeito. Então, rapaziada. É o seguinte. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Vamos fazer passar de 50 mil likes. É a bodega desse vídeo. Demorou? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Até a próxima, hein? Valeu. Fui!